O outro lado de Corral Velho. Corral Velho é uma comunidade de 520 famílias, onde existem lindos manguezais, coqueirais, carnavais e ilhas. Todos viviam libertos com suas vidas tranquilas. Seu povo corajoso, de um grande potencial, bastante acolhedor, mostra seu moral, sua estrutura muito simples, mas bem tradicional. Corral Velho ganhou esse nome pelos seus antigos moradores. Eles falaram que o escurrai de varas veio através dos pescadores, a madeira vinha da mata pelos seus agricultores. A cultura Corral Velhense é uma das melhores que há. Tem uma terra especial, boa de se plantar. Um manguezal verde produtivo e um grande mar para pescar. Nossa pesca é artesanal, nossa pescada é bem gostosa, não contém produtos químicos, são produtos valiosos. Não causamos danos ambientais, pois seu povo é cuidadoso. Temos várias espécies para pescar, como um anchovo, o caraptangue e a espada. Todas estão dentro do mar, a sardinha, a lagosta e a pescada. Do mangue vem a marifaria e a hôster que por todos são apreciadas. Nossa praia é a segunda mais seca do mundo, nela você pode caminhar. Não há riscos ambientais, pode ficar à vontade para banhar. Você come peixe fresco da hora e um baião gostoso para danar. O Corral Velho tem suas vantagens, isso não podemos negar. Tem uma gente que pensa no melhor para o lugar. Vigiada os quatro cantos, para os invasores não entrarem. Essa comunidade vem sendo invadida pelos grandes empreendimentos. Seu povo e os manguezais viveram os piores momentos. Ninguém ainda esqueceu tão forte sofrimento. Do medo nasceu a coragem levantando nosso astral, alguém veio nos orientando como instituição não governamental. A partir daí nós ingressamos no movimento social. De Corral Velho para todo mundo, fizemos todo o tipo de divulgação de como funcionava a tal criação de camarão. Ela prejudicava os manguezais e toda a população. Ao divulgar essa história, aqui e ali e acolá, logo fomos convidados pelo Instituto Terra Mar para participar de um seminário com a participação da Rede Manglar. Nós não se intimidamos, voltamos para quebrar, contando o que estava acontecendo dentro do nosso lugar. Alguns se emocionaram e começaram a chorar. Depois desse momento, muitas pessoas levaram a sério, querendo conhecer o nosso lindo Corral Velho. Pela sua gente apresentada, na verdade existe um grande império. Ganhamos o Prêmio Marina Silva como a melhor comunidade lutadora do meio ambiente. Para nós foi maravilhoso, pois alegramos nossa gente. De Deus recebemos forças para combater o mal que nos ofende. Temos o nosso Centro de Educação Ambiental, adquirido na base de lágrimas, sangue e suor. Ele dá segurança ao que nos resta. Ainda sofremos que só. Há muitas lutas a serem lutadas. Não vamos baixar a cabeça pensando no pior. Ainda não desistimos, estamos prontos para lutar. Ninguém vem nos tirar do sério, nem mesmo nos provocar. Nossas forças ainda continuam e nossos parceiros para apoiar. Já estão aí as usinas eólicas. Essas causam a maior devastação. Além de tomar nossos territórios, ainda escraviza a população. Temos que ter muito cuidado, pois a mesma gera a prostituição. A que faça um pedido, como pescadora brasileira, vamos cuidar do meio ambiente e levantar nossa bandeira. Se nós não tivermos cuidado, tudo vai pegar a boeira. O Brasil já nos conhece. Não tem mais segredo. Alguém nos deixa preocupados, querendo nos fazer medo. Mas Deus nos protege do mal. Somos do bom e chega cedo. Pai, solte, pai. Solte ela. Vem, pai. Soltar? Pai. Deixa aí, deixa aí. Solta? É. Pai. Oi. Vou montar a rapinha aqui para pegar ela. Oi, a mina soltou. A mina soltou a bicha. Ah, Brasil. Não quer jantar, não, criatura. Não quer jantar, não quer jantar, não quer jantar, não quer jantar.